Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Daiane Siqueira. Olha gente, vou trazer uma dica super bacana que eu aprendi, viu? Olha só, vou fazer batata frita à tarde, né? A gente sabe que a garotada tá em casa, então é aquela roedeira, toda hora quer merendar. Então lembrei de batatas fritas. Eu vou utilizar aqui quatro batatinhas e tô descascando, né gente? Você pode aí fazer a quantidade que você desejar. Eu estou aqui usando esse cortador, que é super prático, né? Ajuda bastante ele. Tô aqui descascando. Desde então, gente, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, viu gente? De notificações pra receber em primeiras mãos as postagens quando eu lançar aqui no canal, né gente? Então, eu tô aqui descascando. Vai lá na playlist também, galerinha. Tem vários assuntos, faça você mesma. Tem muita diversidade no meu canal. É clético aqui. Você encontra um pouquinho de tudo. Então, gente, eu tô seguindo esse passo a passo aqui, descascando. Em seguida, eu vou cortar, né? As batatinhas aí, pra gente fazer o nosso preparo. Terminei esse descascador. É a mão na roda. Ajuda bastante. E agora, gente, sem muito desperdício, eu vou reaproveitar também essas casquinhas que eu gosto muito de colocar em minhas plantas. Olha uma dica legal aí, ó. Pra pôr nas nossas plantas casca de ovo, casca de verduras. Nada se desperdiza. Em seguida, gente, a gente vai aí cortar nossas batatas. Nem tão grossas, nem tão finas, né? Um padrão aí médio, que fique boa na fritura. Vou cortando todas aqui. E eu já separei uma bacia com água, né? Que eu vou dar aí o segredinho que eu acho que a maioria já conhece. Mas quem não conhece, vai ficar conhecendo. Que deixa a nossa batatinha bem sequinha e crocante. Fica a batata do McDonald's. Olha aí a propaganda, McDonald's. Agora, gente, eu separei uma quantidade de água, né? Você tem que ver aí a quantidade das suas batatas. E vou utilizar vinagre e deixar de molho por meia hora. Aí depende da quantidade da batata. Como a minha batata é pouquinha, eu vou deixar aí de molho, né? Nessa solução com água e vinagre. E depois eu vou escorrer, né? Essa batata. Gente, meus vídeos são super curtinhos. Peço aí a solidariedade e a colaboração de todos que assistam até o final do vídeo. Pra estar aí me ajudando. A gente sabe que a gente não cresce aqui sozinho. Vamos ser fiéis aqui, né? Com o coleguinha. Sem pressa que chegue aí e comentar. Assista o trabalho. Depois você comenta. Agora, gente, eu vou pôr pra secar essa batatinha aqui, né? É bom a gente utilizar um pano de prato limpo, né? Seco. Eu vou aqui secar. E em seguida vou pôr pra fritar. Gente, fica uma maravilha. Essa dica simples que a gente, às vezes, desconhece, né? Ou, às vezes, esquece. Eu mesmo fiquei um tempão sem fazer essa receita de batatas fritas. E agora eu lembrei, né? Uma merenda bem rápida de fazer. Gostosa agora pra tarde, né? Toda tarde, assim, a gente vai diversificando. E agora eu pulo do gato. Uma colher de amido de milho, né, gente? Eu vou utilizar uma colher porque a quantidade de batatas que eu tô preparando aqui é bem pouca. Aí você vai ver a porção de batata, se for mais, você utiliza mais. Gente, é uma maravilha. Você usar a batata de molho no vinagre e, em seguida, secar ela bem direitinho. E usar essa solução de amido de milho, você vai ver a diferença. As batatas não ficam murcham, ficam crocantes, sequinhas. Ficam batatas de grandes lanchonetes aí, né? Dos shoppings, de centros. É uma dica maravilhosa, incrível. Agora eu estou fritando as minhas batatinhas. E vou me deliciar, né, gente? Olha só. Bem crocante. Se inscreve no canal, gente. Aproveita, ativa o sininho. Compartilha a ideia aí, a dica. E prontinho, gente. Olha a porção como está bem sequinha, bem crocante. Façam essa dica aí na sua casa. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima dica. Tchau! 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 Tchau!